Momentos de paz em meio às turbulências. Oremos ao Senhor. Paz para a nossa vida, paz para o nosso coração e paz para a nossa vida. Oremos a oração que o Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, nos ensinou a orar em momentos de turbulência, em momentos de aflição. Oremos, pedimos socorro ao nosso Deus. Oremos a oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou para todo o sempre. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Paz, paz, tranquilidade, vida de Deus em nossa vida. Deus nos abençoa de todas as formas, mesmo em momentos difíceis. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduza a tentação nos deixeis cair, mas livra-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A oração do Pai nosso, paz em nossa vida. A oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, o nosso Deus, o nosso Salvador, nosso Protetor. Ele nos perdoa dos nossos pecados. Jesus Cristo escreve o nosso nome no Livro da Vida. A oração do Pai nosso, você encontra no Livro da Bíblia, no Livro de Mateus 6, do 9, versículo 9 ao 13. Bom dia para você e continuemos em oração pelo bem de toda a sua casa, toda a sua família e pelo bem de todo o universo. A paz do Senhor esteja com você. Bom dia.